4 de dezembro de 1970, o piloto Bruce Jernan tinha dois passageiros a bordo de seu avião monomotor B-Craft Bonanza, seu pai e seu sócio. Eles decolaram da ilha de Andrews, nas Bahamas, rumo ao noroeste, em direção à costa da Flórida. Claro, eles estavam no terrível espaço aéreo do Triângulo das Bermudas. Mas aquele era um voo típico que Bruce já havia feito dezenas de vezes antes. A viagem geralmente demorava cerca de uma hora e meia sem qualquer percalço. Bruce decolou e começou a ganhar altitude. Coisas estranhas começaram a acontecer desde o início. Primeiro ele percebeu uma pequena nuvem à frente, mas ela continuou crescendo, não pelo avião estar se aproximando. Ela estava realmente ficando maior em tamanho. Bruce teve que passar voando através dela e saiu do outro lado sem qualquer problema. Ele ganhou altitude e mais uma nuvem misteriosa apareceu. Essa era enorme e o piloto não teve outra escolha a não ser voar através dela também. Naquele momento, ficou escuro como a noite ao redor da aeronave. Mas aquela não era uma nuvem de tempestade, não estava chovendo. Bruce estava começando a ficar preocupado. E então, BUM! Ele viu flashes de uma luz branca. Continuou voando por mais 30 minutos quando percebeu que era a mesma nuvem pela qual havia passado antes de começar a subir. Mas agora ela era cilíndrica e o avião voava pelo meio dela, que era ampla e parecia infinita. Bruce pensou que nunca conseguiria sair daquela armadilha, mas um minuto depois, viu a luz no fim do túnel. Só que, de repente, as paredes do túnel de nuvens começaram a se estreitar. Elas estavam se aproximando do avião. Os instrumentos de navegação passaram a falhar. A bússola estava girando sozinha no sentido anti-horário. As paredes continuavam se estreitando, cada vez menores, envolvendo como um vórtice. Os instrumentos elétricos ainda estavam enlouquecidos. Bruce tinha pouco tempo e precisava sair rápido daquele lugar. Exaustivos, 20 segundos depois, ele saiu daquela armadilha de nevoeiro. Como o piloto descreveu mais tarde, ele se sentiu sem peso por 5 segundos quando o avião saiu do túnel. As nuvens se dispersaram e agora a aeronave estava em uma névoa acinzentada. Os homens suspiraram aliviados. Bruce imediatamente pegou o rádio e contatou o controle de solo para determinar sua localização. Mas quando o funcionário do controle olhou para a tela verde, seu rosto se contorceu de tão confuso. O avião não estava no radar. Era como se fosse invisível. Então o funcionário de controle diz que a aeronave já estava no espaço aéreo de Miami. Bruce ficou absolutamente chocado. Aquilo simplesmente não podia ser verdade. Lembre-se, a viagem inteira geralmente levava cerca de 90 minutos, mas desta vez demorou apenas 47 minutos para chegar ao destino. O avião não ganhou magicamente uma velocidade supersônica, além da máxima de cruzeiro limitada para o modelo. Isso era fisicamente impossível. O oficial deve ter cometido um erro. Mas quando as nuvens se dissiparam, Bruce viu que realmente estava sobre Miami. O avião pousou em segurança e era hora de tentar resolver este mistério. O piloto verificou o combustível restante e o relógio. Depois de um pequeno cálculo, ficou ainda mais confuso. A aeronave não gastou a quantidade de combustível que deveria. Registros de arquivos mostram que 84 manchas solares foram registradas naquele dia, bem como um enorme vento solar. Isso causaria distúrbios na magnetosfera da Terra, que poderiam prejudicar os instrumentos e radares do avião. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como o avião chegou a Miami tão rápido. Talvez no futuro a verdade seja revelada. Enquanto isso, continua sendo mais um enigma misterioso do Triângulo das Bermudas. Em 1945, cinco aeronaves TBF e Avenger voaram para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio da prática, os aviões foram atingidos por uma chuva intensa e ventos fortes, apesar da previsão de tempo, claro. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e ligaram para a base para informar que seus equipamentos de navegação haviam parado de funcionar. A última coisa que a central ouviu foi, quando o combustível do primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos. Então, estática. Os cinco aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos ou ouvidos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele relatou que uma noite, quando estava no convés da caravela, notou à distância uma luz gigante, diferente de tudo que já havia visto antes. O explorador olhou para a bússola em busca de direção e as leituras estavam oscilando. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Uma teoria popular sugere que as ondas traiçoeiras são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. O nome dado pelos cientistas para as ondas de tempestade extremas é vagalhões. Eles ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam essas ondas gigantes e inesperadas. Testemunhas dizem que elas parecem gigantescas paredes de água e podem explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. O Triângulo das Bermudas é um lugar com um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades se acumulam rapidamente e de forma imprevisível e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perdê-las. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nem viram uma tempestade chegando. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas. A estimativa é de 50 embarcações e 20 aeronaves. Na maioria das vezes, os sumiços ficaram sem explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. Outra teoria bizarra que tenta resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área abriga a cidade perdida de Atlântida. Os barcos e os aviões desaparecidos, além dos equipamentos com defeito, segundo ele, foram todos causados por raios de energia emitidos por cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobo, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. Ele navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. Este foi o primeiro barco confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Acredita-se que foi levado por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. Quando os aviões TBF Avenger sumiram, uma operação de busca maciça foi realizada. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de sinais da aeronave. Um deles era um aerobarco, PBM-5 Mariner, que decolou às 7h27 da noite e chamou uma mensagem de rádio de rotina três minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi achado do aerobarco de resgate ou das cinco aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi lançada sobre o desaparecimento de toda essa frota, mas nada foi descoberto. Essa área específica do oceano é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de sumiços que é responsável pelo mistério do Triângulo das Bermudas. É a falta de explicação ou os destroços encontrados. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até, bum, explodir. Ele sobe a superfície e entra em erupção. Se um barco estivesse na área de uma dessas explosões, a água se tornaria muito mais densa e faria com que ele afundasse rapidamente e sem aviso prévio. Os cientistas acreditam que esta pode ser a causa dos muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não é provável que grandes liberações de gás tenham ocorrido nesta área nos últimos 15 mil anos. O fundo do oceano é feito de rochas contendo muita magnetita. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem a alta concentração de magnetita ali, o que pode iniciar uma espécie de conflito. Muitas vezes, isso pode levar a várias anomalias climáticas. E como resultado, há problemas de navegação. E naturalmente, quaisquer mudanças no solo oceânico ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Como o campo magnético está em constante movimento, também pode estar levando o Triângulo das Bermudas com ele. Agora que as pessoas sabem onde fica o local, é fácil evitá-lo. Supostamente, ele se move para o leste junto com os polos magnéticos. Mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente estará em alguns anos. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre. Outras supõem que tudo se trata de fenômenos naturais furiosos. Há outro Triângulo no Lago Michigan. Assim como o que fica perto das Bermudas, o de Michigan tem uma reputação sombria por alguns desaparecimentos. O primeiro foi registrado em 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em expedição. Mas depois de entrar no sinistro Triângulo, nunca mais voltou. Muito mais tarde, uma aeronave desapareceu ali. O céu geralmente é muito claro na região. Mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais por lá. Algumas afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo. E a tripulação até conseguiu pegar um como uma prova concreta. Enquanto isso, existe uma área misteriosa do Oceano Pacífico, outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitas embarcações encontraram seu destino, desaparecendo sem deixar rastro. O lugar é chamado de Triângulo do Dragão. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico. Você está se desviando do seu curso original e navegando na direção errada. Há o Mar do Caribe, perto do Triângulo, salpicado de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode entrar em águas rasas. E agora ele está encalhando em um banco de areia e você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão seria capaz de chegar à costa usando GPS e outros meios de navegação modernos. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria corretamente desta vez, já que o Polo Norte Magnético já não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão, é uma coisa que é aqui que as embarcações desaparecem. Aliás, não só aqui. Em todo o Oceano Atlântico, há áreas onde muitas outras sumiram. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 desses locais. Uma das principais razões pelas quais muitos barcos se perdem é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais tráfego em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Então, só começa a ficar estranho. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo na região. Navios e aviões caem nessa fenda e acabam no passado ou no futuro. Mas não há uma única prova desse mito. Nem razão para pensar que a fenda está escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam embarcações marítimas e a tripulação para que ninguém encontre os destroços. Esse também é um mito popular que não tem base científica. O Kraken vive em algum lugar no Triângulo. É uma lula enorme que afunda barcos e também é uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem. Mas nenhum caso foi registrado em que afundassem uma grande embarcação. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são alguns dos animais mais ariscos da Terra. E os cientistas tiveram que usar equipamentos de sonar para encontrá-los. Eles não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Então, isso deve detonar a teoria da lula como suspeita. Hmm, podemos estimar quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas? Esses sumiços foram resultados de erros humanos ou fenômenos climáticos? Vamos tentar descobrir. Temos a história curiosa do SS Cotopexy, navio que desapareceu em 1925, viajando de Charleston, Carolina do Sul, para Havana. Nunca chegou ao seu destino. Anos depois, na década de 1980, uma parte dos destroços foi encontrada a 65 quilômetros de San Agustin, na Flórida. Como os especialistas não conseguiram determinar com precisão o que era e de onde veio, o apelidaram de Naufrágio do Urso. Foram necessários muitos anos adicionais de trabalho, feitos principalmente por biólogos marinhos, para identificar que era, de fato, o desaparecido SS Cotopexy. Isso foi confirmado em janeiro de 2020. Como ele ressurgiu e como chegou lá, já que esse misterioso naufrágio nem está no Triângulo das Bermudas. Vamos ver quem criou esse termo, Triângulo das Bermudas. Você pode realmente identificar o local em um mapa? Não, ele também não é oficialmente reconhecido. E não aparece em nenhum mapa do mundo. Ninguém concordou com seus limites exatos. Existem apenas suposições com aproximações de área que variam entre cerca de 1 milhão e meio e 4 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com todas as aproximações, a região tem uma forma vagamente triangular. Em 1964, um autor americano chamado Vincent Hayes Geddes teve a ideia, pela primeira vez, ao escrever um artigo para a revista Argosy. Ele usou o Triângulo das Bermudas para descrever uma região triangular que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar vestígios. É muito difícil chegar ao número exato de navios e aviões desaparecidos porque alguns sumiram sem deixar vestígios. Seus destroços na região não foram recuperados, mas as histórias registradas devem ajudar. As lendas sobre o Triângulo das Bermudas remontam ao século XV, como a do explorador italiano Cristóvão Colombo, que ao navegar pelas águas do Atlântico, passou pelo local no final dos anos 1490, no que hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Ele viu uma enorme chama que parecia cair no oceano. Mais tarde, percebeu uma luz incomum piscando à distância no local exato. Como muitos outros marinheiros desde então, sua bússola não funcionava muito bem na região. Voo 19, um avião da Marinha em um cronograma de rotina em 1945, também começou a lenda do Triângulo das Bermudas. Ele era comandado pelo tenente Charles Taylor e está registrado que se perdeu no Triângulo sem motivo. Como os pilotos não tinham GPS na época, deviam confiar em suas bússolas e acompanhar há quanto tempo estavam voando em uma direção específica e em qual velocidade. Pouco depois de concluir a tarefa, ambas as bússolas a bordo pararam de funcionar corretamente. Registros encontrados após o desaparecimento do avião também indicam que Taylor não tinha um relógio naquele dia em particular. O relatório inicial afirmava que a razão para esse evento infeliz foram os erros do piloto. No entanto, como as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, ele foi alterado para causas ou razões desconhecidas após várias revisões. Um piloto sobrevivente chamado Bruce Jernon sugeriu que enfrentou uma névoa eletrônica enquanto passava acima do Triângulo, fazendo-o viajar no tempo. Em 1970, ano em que esse incidente aconteceu, ele estava pilotando sua aeronave quando ela foi cercada por duas enormes nuvens que formaram o redemoinho e espiralaram. Como muitos outros antes dele, Jernon notou que seus dispositivos de navegação estavam com defeito. Quando finalmente saiu daquelas nuvens, descobriu que seu voo levou apenas 35 minutos, quando deveria ter demorado 75 no total. Como não tinha outra explicação razoável para o que aconteceu, ele acreditava que deve ter sido empurrado para a frente no tempo. Não são apenas nuvens de aparência estranha que foram vistas acima do Triângulo das Bermudas. Em 2014, um piloto se lembrou de quase colidir com um objeto voador que ele não conseguia identificar. Alguns desses encontros estranhos foram até gravados. É o caso de um voo no início de 2015, cujos passageiros notaram um objeto curioso flutuando sobre o oceano. Os pilotos ainda não descobriram o que realmente viram. Ok, nem todas as explicações possíveis são tão incomuns. Os cianógrafos, por exemplo, também tentaram mostrar por que os navios desaparecem ali. Então voltaram recentemente a uma de suas antigas teorias, vagalhões. São imensas paredes de água que surgem de repente. Se várias dessas ondas subirem simultaneamente, se sobrepõem como um sanduíche delas. Se uma única onda pode atingir mais de 10 metros de altura e várias acontecerem simultaneamente, isso pode criar um vagalhão capaz de superar 30 metros de altura e rapidamente virar os maiores navios. Os meteorologistas também criaram sua própria explicação. Não, nuvens hexagonais. Elas são incomuns e podem gerar ventos de até 270 km por hora. Também são muito grandes, algumas atingindo de cerca de 30 a quase 90 km de diâmetro. Desta forma, as ondas dentro dessas gigantes do vento podem chegar a 15 metros. A própria força magnética da Terra também pode ter algo a ver com isso. Dentro do Triângulo das Bermudas, as bússolas apontam para o verdadeiro norte, o polo norte geográfico, em vez do norte magnético, o polo norte magnético em deslocamento. Algumas pessoas até explicaram que, como esses dois se sobrepõem perfeitamente no Triângulo das Bermudas, isso pode causar um fenômeno magnético que resulta no mau funcionamento dos dispositivos de navegação. Isso é chamado de linha agônica. O problema é que os cientistas descobriram que essa linha se move a cada ano. Pode ter passado pelo Triângulo das Bermudas em algum momento, mas agora vai pelo Golfo do México. Outros fenômenos naturais estranhos encontrados ao longo da costa da Noruega podem ajudar a explicar por que o Triângulo das Bermudas engoliu tantos navios. Existem algumas crateras lá, medindo até 800 metros de largura e com 50 metros de profundidade. Os cientistas acreditam que elas foram criadas por bolhas de gás metano. Esse gás parece estar vazando de depósitos escondidos nas profundezas do mar. Uma vez que ele atinge uma certa quantidade, explode na superfície e causa erupções. Então, pilotos e capitães de navios realmente evitam essa área hoje? Isso poderia explicar por que há menos embarcações que se perdem lá hoje em dia? Porém, se você já voou de Miami para San Juan, Porto Rico, provavelmente sabe que isso não é verdade. Quanto aos navios, se as pessoas evitassem o Triângulo das Bermudas, quase todas as férias no Caribe estariam a perigo. Atualmente, muitos voos passam pela região, então está claro que ninguém está evitando o local. Afinal, trata-se de uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Hoje em dia, o Triângulo das Bermudas tem tráfego diário intenso, tanto por via marítima quanto aérea. Mas ele está de fato sujeito a tempestades tropicais e furacões que acontecem com muita frequência. Vamos ter em mente que a corrente do Golfo, uma forte corrente oceânica que causa mudanças bruscas no clima local, passa por ali. Além disso, o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, o Milwaukee Death, também está localizado lá. A fossa de Porto Rico atinge quase 8.400 metros no Milwaukee Death. Então, se você pensar sobre isso, todo mistério é uma combinação perfeita de erro humano, mau tempo e muito tráfego marítimo. Isso foi confirmado por dados fornecidos pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Olhando para as porcentagens, o número de navios ou aviões que desaparecem no Triângulo das Bermudas não difere de nenhum outro lugar. Os sumiços não acontecem com mais frequência do que em qualquer região comparável do Oceano Atlântico. Estatísticas oficiais dizem que cerca de 50 navios e 20 aeronaves desapareceram enquanto viajavam pela região. Essa é outra razão pela qual o número total é tão difícil de identificar. Ninguém poderia descrever o resgate nos registros oficiais se o barco fosse dado como desaparecido. Há também alguns eventos que, ao que parece, não aconteceram, somando-se a esses relatórios falsos, como o de um acidente de avião em 1937, perto de Daytona Beach, Flórida, sobre o qual os jornais locais, surpreendentemente, não revelaram nada. E aí E aí